E aí E aí Vai Salve salve rapaziada Eu vim tudo beleza suave Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Mano, vocês devem ter me perguntado porque eu estou postando dois vídeos no mesmo dia E assim, eu gravei um vídeo da suspensão Mostrando a minha suspensão E o vídeo ficou muito pequeno Ficou cinco minutos Ou seja, eu estou gravando esse vídeo Tipo, como é que eu posso dizer? Para compensar Aquele vídeo lá que ficou muito pequeno E hoje eu vou estar gravando aqui Ensinando como Ralar a mão no grau de bike Com meu amigo aqui Vamos começar rapaz Primeiro passo Você tem que achar Um lugar Para você prender Para que você fique confortável No meu caso, eu prendo assim Quando eu estou no grau, eu jogo meu pedal para cima E prendo aqui Porque meu pé cabe E não pega na roda Fica só assim Se for muito grande Dá para colocar um pezinho Nessa roda aqui Grava aqui Colocar um pezinho aqui Que na hora que você virar o guidão Você prende aqui Para raspar Ou Ou o caso do meu amigo Gui Que ele prende o pé assim Assim Dá para prender no direito Ou no esquerdo E tem gente também Que prende assim Deixa o pé Isso aqui é só gente que é grande Tá ligado? Eu Outra coisa mano Por mais que o freio seja entrá Olha o melhor freio do mundo Mano, usa dois dedos Tá? Porque Você tem que se sentir o mais seguro possível Entendeu galera? Porque Poucas palavras É que é nervosismo Porque Vamos pensar aqui Eu tô gravando Eu tô gravando Galera Porque assim Tá ligado? Você tem que achar uma posição confortável Depois que você achar Você vai Você vai Treinar A prender Ela bem Depois você tem que estar Tirando Pelo menos a mão O que você tá falando hein? Nada Ó Se você estiver mais ou menos assim ó É Eu comecei assim E como eu comecei a ralar Agora eu já tô assim ó Se você estiver assim rapaziada Já tá Ótimo Beleza? Na situação 1 Que eu mostrei Beleza? Dá pra você treinar mais um pouquinho Nessa segunda situação Que foi a última aqui GG Você já tá preparado Depois que você tá tirando a mão Você vai tá pegando uma velocidade Vai tá prendendo Vai tirar E você vai treinar Se esticar ao seu máximo Tá ligado rapaziada? Vai ter que se esticar Quanto mais você se esticar melhor E sempre vira o guidão ó Porque se o guidão assim Tá virado Olha o tanto que eu vou Agora se ele estiver reto Olha o tanto que eu vou Não vou quase nada Entendeu? Então eu deixo o guidão Você tem que ir lá o mais possível rapaziada Tipo o meu tamanho mano Tá ligado? Tipo assim Deixa eu ficar do lado da bike O guidão bate no meu peito mano Já vai ser grande E eu tô seguindo ralar rapaziada Então não tem segredo É só você treinar Sempre usando o freio Beleza? Sempre um freio bom Sim nos seus primeiros dias Você vai fazer igual o dia assim Tá ligado? Vai ralada E vai cair pra trás Assim Normal gente Agora Vamos lá Ó Puxou rapaziada Prendeu Puxou Cagou de novo Puxou Prendeu Escorralou Puxou Puxou Cortou e raspou Minhotação Ó, vocês viram aí, o Gui tá começando mais ou menos E ele tá ralando e tão caindo às vezes pra trás, assim Normal, ó, vamos ver o que ele vai fazer agora Ó, ficar nervoso vai cagar, tá bom? Normal, gente, o esquema é treinar, tá ligado, mano? E eu quero dar um aviso aqui, que é o seguinte O nosso canal tá crescendo pra caramba, não tá vendo? É, tá mesmo? Então assim, eu quero pegar mil inscritos esse ano ainda Então vou fazer o seguinte Se a gente pegar mil inscritos até 1 de dezembro Vocês vão, eu vou gravar um vídeo próprio E vocês vão colocar nos comentários desafios para mim fazer Claro, vai fazer um desafio, tipo assim Pula de um avião sem paraquedas, tá ligado? É, não É, tipo, comer lama É, tipo, pula na lama, comer folha, sei lá Tomar ovo, ai, pelo amor de Deus E escova o dedo com ovo Não dá ideia, pelo amor de Deus Tá ligado? Então, eu vou selecionar 3 desafios Pra daí o Rio vai fazer um O Rio vai fazer outro E um Ai, meu Deus E faz um especial ainda, né? Eu vou virar tudo que dão, mas... Tuberculose Ó, é... Eu vou tentar virar... Eu vou tentar virar o guidão Tá bom que isso, não é tão assim Até mais ou menos aqui, tá ligado? Mano, eu vou virar o guidão, mas... Sei lá, mano Eu vou tentar não ver Tchau, 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 tchau Mas foi essa vitória aí, história Ela tava, mas nessa altura o corpo e o pé É Tô quase Mas o meu tamanho também, velho Ligui se machucou, pra variar, né? Hum, sou de bom, sou de tempo Vixi Mas já vai arrebentar o tendão ali, velho Né, mano? Ah Cê tá louco Agora, pra fechar o vídeo O suicida Beleza Um spoiler do próximo vídeo Ó, levantou Olha, olha, olha Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se ajudou vocês aí, beleza? Questão de treino Cê vai cair, é normal, beleza? Não desista Quem imaginou que eu ia saber ralar Eu nunca imaginei isso Mas eu persisti e consegui agora Mano, lembra? Até 1 de dezembro Bater mil inscritos Desafios, beleza? Galera, deixa seu like Se inscreve no canal Valeu, falou Até a próxima Tchau 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 Tchau